Descobrindo palavras, descobrindo palavras. Você gosta de desafios? Vamos juntar sílabas e descobrir qual é a palavra? Esta é uma tabela de dupla entrada. Nas colunas, temos letras de A a E. E nas linhas, temos números de 1 a 4. Agora, vamos colocar as sílabas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quais são as dicas? As palavras serão formadas conforme a instrução das fichas. A 3 mais D 1. Então, nós vamos localizar onde está a sílaba A 3. Ela está aqui. É um R e um A. E agora, a sílaba D 1. Que está aqui. É um T e um O. Você sabe que palavra formou? A 3 mais D 1. Um R e um A. Um T e um O. Que palavra formou? Rá-to. Vamos ler e conferir? Rá-to. 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 Vamos fazer mais uma? B 2 mais B 3 mais D 3. B 2 mais B 3 mais D 3. Vamos localizar as sílabas? B 2. É o P e o A. B 3. É o N e o E. D 3 é o L e o A. Você sabe que palavra formou? B 2 mais B 3 mais D 3. Um P e um A. Pá. Um N e um E. Nê ou né. Um L e um A. Lá. Pá. Né. Lá. Vamos ler e conferir? Pá. Né. Lá. Panela. Vamos praticar? Vamos ver quais são as dicas. A 1 mais B 4 mais E 3. E 3 mais C 4 mais D 3. São duas palavras. Vamos procurar cada uma delas? A 1 mais B 4 mais E 3. Será que você consegue? Vamos seguir as dicas? A 1. 1. 1 C e 1 A. B 4. 1 M e 1 I. E 3. 1 S e 1 A. E aí? Que palavra terá formado? Vamos colocar as sílabas? 1 A 1 mais B 4 mais E 3. K mais MI mais A. Que palavra formou? camisa. E 3. E 3 mais C 4 mais D 3. E aí? Você consegue? Vamos pensar? Vamos seguir as dicas? E 3. 1 S e 1 A. 1 C 4. E aí? 1 C e 1 O. 1 C e 1 O. E 3. 1 L e 1 A. E aí? E aí? D3. Um S, um A, SÁ. Um C e um O, CO, ou CO. Um L, um A, LÁ. Que palavra formou? SACOLA. Temos muitas outras palavras escondidas. Vamos ver algumas? Tapete, casa, vela, salada, fada, boto, camelo, cotonete e muitas outras. Por hoje é só. Obrigada por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.